Vamos ver? Essa aqui é a minha próxima contratação. Eita porra, vazou, hein? Próxima contratação, o ZipZop. Já postei um highlight dele. O título era o melhor Android do mundo. Highlight não. O melhor Android do mundo, do Brasil. Não sei de onde que eu postei. Vamos ver o próximo. Você já colocou em não listado? Vamos ver esse Haig aqui. Postou há quatro dias atrás, três minutinhos. Vamos ver de qual é que é, hein? É, a gente viu o gameplay dele também. Que isso, Zop. Zop que é Android, tá? Vale lembrar. Tropeçou o primeiro. Tropeçou o segundo. Vamos embora. Que aí? Que aí? Suzi piso, né? Como é que você tá gravando essa qualidade no Android, pô? Tem como? Que isso, Zop? Moleque desgraçado, cara. Acho que tem como passar pela ponte. Oxi. Toma. Puta porra, velho. Quebra ele, Zop. Quebra ele, Zop. É você e ele, pô. Vamos embora. Toma. Nossa. Toma. Ah, pô. Que isso, cara? Peraí, pô. Por que isso, velho? Tá bugado, pô. E aí? Tem como? Tchau. Outra meada, cara. Toma Toma Ah, vai se foder, louco Zop, você é muito bom, Zop Pena que apanha pra mim no TDM Mas isso aí não tem problema, né? Nossa Pegou os dois ainda, velho Nossa, olha o lag Quebra ele, Zop Nossa Que isso, cara Que isso Pô, ele apanha, pô Todas as vezes que eu jogar TDM ele sai porra pra mim, pô Ele sabe, ele sabe Ele sabe, no fundo ele sabe Que isso, cara Meu novo player aí, tá? Tira o olho, tá? Testou o Zop já Já tem dono Não, do não listado não é dele, pô Tira o olho, tá? Tira o olho Tira o olho